Onde é que vai costuma ir à esplanada? No quiosque Campolide. Costuma ir ali? Sim. Agora já não vai, não é? Só o objeto poteio. Sentiu falta? Muito. O que é que faz na vida? Sou reformada, estou em casa. Mas é muito nova para ser reformada. Porquê que é reformada? Sou por invalidez. Ah, então o que é que aconteceu? Eu tenho uma prótese na coluna. Ah, e o que é que fazia? Eu fazia limpeza com a máquina. Então e o confinamento, há quanto tempo está em casa? Nós estamos confinados. Isto já acontece há um ano? Saímos? Um ano e um eixo. E há quanto tempo não vai às esplanadas? Já há muito tempo, porque antes de começar a pandemia eu tive a ciática e já estava em casa. E depois fiquei mais em casa. E vive com alguém em sua casa? Vivo com a minha filha. Ah. É ela que cuida de mim. E do que é que tem mais saudades? Das amigas, pois nós íamos às excursões, às esplanadas, aos seios e agora não temos ido. Mas hoje já abriram as esplanadas, hoje já pode vir aqui à nossa, já pode ir lá aos outros campedores. Tem aqui Fátima. Muito obrigada. Fátima, com quem é que costumava ir à esplanada? Com as amigas, fazia uns pontos de encontro. Fazia pontos de encontro? Ah, como é rico. Encontrava-se tudo ali na esplanada? Sim, sim. Tenho amigas que já não beijavam há bastante tempo. É? Assim há quanto tempo? A minha comadra, Teté, já há cinco meses. E a Lourdes, por exemplo, há um ano e tal. A Lourdes há um ano e tal. A Lourdes que era a sua vizinha? Era a minha vizinha. Mudou-se para a ajuda e deixei de a ver. Falando só ao telefone, que ela não dá com as tecnologias de videochamada. E ela tem estado bem a Lourdes? Sim, na medida possível. Eu espero-me que ela deve estar aí mesmo a chegar. Vem à esplanada a Lourdes. Alguma coisinha passa por aqui. É capaz. É capaz de ir à esplanada. Nós abrimos a esplanada e as pessoas, pronto. A nossa esplanada vem muita gente. O que é a conversa com a Lourdes? De tudo. Sobre as novelas. Sobre as novelas. Olha, olha. Olha, olha. Oh, Lourdes, bom dia. Olha, veja lá. Coincidência. Bom dia, Lourdes. Oh, Lourdes, bom dia. Veja lá. Foram ambas testadas, não foram? Foram. Lá vai o abracinho. Ah, opa. Ai, vai, amém. Agora vamos já começar a chorar o canto. Oh, meu querido. Bom dia. Fazer aqui a ressalva lá para casa. Que todos os nossos convidados, inclusive também nós e a nossa equipa, somos todos testados. Aquela zaragatoazinha antes de entrar aqui em estúdio. Vocês não se viam há um ano. Há cinco anos que não a viam. Sente-se, não. Te costas para o rio, correu é tão bonita. Não, porque a gente foi para a praia. Há cinco anos, a minha marido falou assim, vai fazer cinco anos. Depois mudei de casa, nunca mais, não sei quanto é que combinávamos, ímos para a praia. Mas era muito raro. Vocês são amigas há quantos anos? Há uns 16. 16 anos que são há uns 16. Conheceram-se ali no bairro? Sim, sim. Morávamos lá e eu morei lá, depois fui morar para a ajuda, depois o meu marido pode crescer. Mas quem é que meteu conversa com quem? Sou eu que sou mais atrevida. Ela é mais atrevida. Agora vinha aqui a passar a este moço ali de ideia e pedi-lhe, dê-lhe aqui um jeitinho. Ou a gente vinha aqui e diga assim, Alexandre, temos tudo na jornada. Então, mas vocês meteram conversa uma com a outra e tal? Sim, depois eu disse a ela para se inscrever nos passeios, que eu faço passeios com a junta de freguesia de Campo Lido. Depois ela conseguiu os passeios, os almoços, os cafés. E começaram-se a darba e tal? Sim, marcavam os pontinhos contra um pingo doce. Ela ia lá sempre ter comigo. E desabafam tudo uma coisa? Ela passou, faz o marido do ICER. Depois eu dei-lhe muito apoio, porque ela trabalhava na altura e eu estava em casa e ia lá dar-lhe o almoço. O que é que a menina queres? Eu só quero o café. Só? O café é o euro e trinta. Olha, já tens lá ali tomado o jarrinho. Vou tirar. Vai lá. Então, começaram a falar de tudo, foram desabafando. São quase com irmãs, diria, não é? É mesmo. É. Filma-se. É mesmo. E isto vir assim a pandemia. Ainda pior. Confinar. A Lourdes mudou de bairro. Há aqui uma separação que... Muito pirana. Pois, e depois a gente não podia andar de autocarro. A minha filha dizia que eu sou doente de risco, não queria que eu andasse. E deixámos ver. Marcavam os encontros. Olha, agora já não vou hoje. Mesmo assim? Agora já não posso hoje. Mas é no Facebook. Facebook, uma mensagenzinha aqui. Espera lá que este café é aquele seu e este outro. Foram-se ver. Mas assim é diferente, não é? É totalmente diferente. Assim é diferente. Totalmente. Até a próxima. Tchau.